A difícil missão de nascer requer cuidados. Todas as mães esperam neste momento tão aguardado, uma boa estrutura, profissionais qualificados, que te deem uma segurança na hora do parto. É para atender esses pedidos que a Secretaria de Saúde do Estado lançou a Rede Cegonha. Ela vai poder planejar sua gestação, ela vai ter toda garantida o seu trabalho do pré-natal, ela vai vir, vai fazer algumas opções dentro dos hospitais que ela vier a escolher e tomara que ela nos ajude a fazer uma opção pelo parto normal. A rede faz parte de um programa do governo federal e visa diminuir a mortalidade infantil e as cirurgias cesárias, que em Santa Catarina são 60% dos partos. Nós acreditamos que só a mudança de modelo, o cuidar durante o processo do parto, o planejamento familiar e o atendimento no pré-natal e no pós-natal com qualidade, com garantia de acesso aos melhores serviços, é que vão baixar esses resultados que temos hoje. Os investimentos são de 28 milhões de reais divididos para 24 hospitais. Um deles é o Hospital Universitário aqui de Florianópolis. Outras 17 cidades também serão contempladas, entre elas Criciúma, Chapecó, Joinville, São José, Lages e Blumenau. A responsável pelo HU garante que a alta demanda exige mais investimentos, mas que esta parcela anunciada vai reforçar a estrutura conforme a necessidade de cada hospital. No caso do Hospital Universitário, nós teremos a construção de uma casa de apoio a casais grávidos, que faz parte de um projeto que já existe dentro do hospital, que é o grupo de trabalho que apoia casais grávidos e a experiência do parto humanizado. O plano prevê ainda 20 centros de referência para gestação de alto risco, 25 leitos de UTI neonatal, 81 leitos intermediários de UTIs neonatais, 68 leitos de cuidados neonatais da modalidade canguru, 20 casas de mães e bebês e 20 centros de parto normal. Legenda Adriana Zanotto